Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Olha, essa apresentação que vocês vão ver a partir desse momento é um negócio impressionante. Este é um carro que vai de 0 a 100 em 3.8 segundos, tem uma autonomia de 580 quilômetros e uma coisa interessante, não tem motor, não, porque ele é inteiramente elétrico. Aliás, é o único carro da América Latina, esse carro que vocês estão vendo, esse Electra, é um carro sensacional, que tem uma navegabilidade incrível pelas imagens que vocês estão vendo, as portas que se abrem da forma como vocês estão vendo aqui e um painel que é uma tela de cinema, é um negócio impressionante. Esta é só uma das demonstrações das tecnologias, esse carro é integralmente, integralmente produzido no Vale do Silício. É o Feiras e Negócios, especial para o canal Band News, até já. Fica com ele. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, O Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho